Colocar as coisas no lugar Quero deixar um agradecimento a todos do evento O vídeo anterior eu mostrei um pouco sobre esse evento Que foi muito interessante Aqui a mesa, aqui vira a cama Guarda-roupa Aí tem um banheiro Tem um banheiro Lavatório Chuveiro em cima Outra cama aqui, ar-condicionado Um forno Muito espaçosa Uma Kombi com um espaço incrível Dá pra acreditar Isso é uma Kombi? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte Se inscreva no meu canal Pra você acompanhar mais novidades como esta Com Juliano Alge